Olá gente do bem dessa rádio maravilhosa, vibe mundial FM, a rádio que toca a sua vida, que delícia poder entrar aqui logo após a Armin, olha que delícia, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que é um absurdo de sabedoria, é uma coisa absurda de sabedoria, olha que coisa mais gostosa e logo em seguida desse programinha aqui vem o Henrique e a Lu, programa que fala sobre as artes ciganas, sobre a cultura cigana, trazendo aí um absurdo, um absurdo talento nos oráculos, olha que coisa gostosa, para quem não me conhece, que esse daqui não é o meu horário habitual, esse daqui é um horário extra, que a gente vem fazer assim, de vez em quando nem de convidar para um horário extra assim na rádio, né? Eu sou Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico, arteterapeuta e tenho clarividência, isso mesmo, eu tenho clarividência, eu vejo invisível, pode contar comigo ligando aqui para os telefones do ouvinte 31710221 ou 32624490, 32624490, 011 São Paulo, 31710221 ou 011 São Paulo, 32624490, vamos atender o primeiro ouvinte, alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Márcia, eu estou a pé. Como? Márcia, eu estou a pé. Márcia, me conta seu caso. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o serviço. Ai, Márcia, está complicado esse negócio, você está pensando demais nisso daí, você não sabe qual é o teu futuro, né? A tua cabeça está doida, você está ansiosa num nível... Então, eu estou no emprego no momento, eu gostaria de saber se eles vão me efetivar ou vão me mandar embora. Vão te efetivar, mas você... Pô, tua cabecinha... Ficar assim, Márcia. Márcia, tua cabeça está terrível, Márcia. Não é só trabalho não, hein? Tem o que aí a mais? O trabalho vão te efetivar, relaxa, respira. Respira agora comigo, aqui no ar. Gente, todo mundo que estiver com a camisinha perturbada, respira comigo no ar, vai. Isso, Márcia, você está acelerando um futuro aí? O que você quer construir, o que você quer planejar, o que é no futuro aí que está te perturbando, hein? Tudo, eu quero tudo. Você quer tudo, né, Márcia? Exatamente. Minha vida não anda, está parada. Você não sabe o que você quer, na verdade, né? Exatamente. Estagnou. Você quer um loiro, você quer um moreno, você quer um homem sarado, você quer um homem barrigudo, você quer fazer um churrasco, não é? Exatamente. Não é isso? Isso, mas no momento que eu estou preocupada, mas é o fim. Não, não, você não está preocupada com isso, não, porque você foi muito bem nesse trabalho, você tem certeza que você foi muito bem nesse trabalho, não foi? Sim. Então, você está preocupada com o quê? Você queria meu mimo? Você queria mimo, né? Ó, Márcia, vai dar certo o seu trabalho, você vai ser efetivada, porque você foi um sucesso, você queria isso. É? Não, mas você não me ligou por causa disso, você me ligou porque você está em um estado de ansiedade, Márcia. Exatamente, o que fazer? Tá? Você vai fazer o seguinte, ó, seguinte, você vai pegar um pouquinho de açúcar. É. Qual é a parte do corpo seu que você mais gosta, hein? A parte do corpo, as pernas. As pernas. Você vai pegar um pouquinho de açúcar, tá? Bem pouquinho, como se você fosse fazer uma esfoliação. Uhum. Ok? E passa naquela região próxima da virilha, tá? Próxima ali das ancas. Uhum. Tá? Na coxa, na coxa toda. Você passa um pouquinho falando assim, eu vou caminhar com docilidade. Eu vou caminhar dócil. Eu vou caminhar com docilidade na minha vida. Uhum. Você está olhando para o mundo, você está olhando para as coisas da vida, você está olhando para as coisas do futuro, você está olhando para as coisas, né? Desse querer que é, eu quero, 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 quero. Você está olhando para isso com perigo. E de verdade, Márcia, não tem perigo nenhum. Você quer saber uma coisa? De nada. Você é um ser espiritual, passando um tempinho aqui na Terra. Você é maior que isso tudo, Márcia. Você é maior que isso tudo. Esse quero, 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 nada mais é do que uma fuga da sua realidade. Você tem tantos prazeres. Márcia, uma perguntinha assim que veio na minha cabeça de repente. Márcia. Tá? Você tem louça bonita, guardada, que você não usa? Não entendi. Você tem louça? Louça, louça? Copos, pratos, coisas bonitas, garfeiro, que você não usa, que você deixa guardado? Pouca coisa. Eu não sou de deixar muita coisa guardada, não. Eu uso. Tá, você usa? Eu uso. Tem algum talento seu, então? Tem alguma coisa sua, então? Tem algum brilho seu que você não tem usado, que você escondeu? Você é casada? Não, eu sou solteira. Você é solteira? Tem algum brilho seu que você escondeu? Não me lembro no momento. Tá? Vê o que você tá guardado aí que você não usa, tá? Tá bom. Pra voltar só o seu brilho. Não é pra voltar coisas do dia a dia, não. É pra voltar o seu brilho. Seria roupa, será? Pode ser. Pode ser. Tem alguma coisa guardada que você não usa, que aquele negócio que tá guardado, que não tá usando, vai trazer em você uma esperança, um novo jeitão de se comportar, tá bom? Ah, tá. Muito obrigada. Ah, dá um beijo na tua alma. Obrigada. Ai, que gostoso. Gente, vamos atender ouvinte hoje? Só atender ouvinte? 3171022132624490. Alô? Alô? Quem tá falando? É a Tereza que tá falando. Oi, Tereza. Da onde você fala? Eu falo aqui da cidade de Embu das Artes. Ai, Embu, é tão gostoso, é tão bonito, hein, Embu? Gente, adora Embu. Me conta o seu caso. É que eu tô com dificuldade pra arrumar trabalho. Ah! Conta isso. Que área que é a sua? É, eu trabalho na área da limpeza. Eu sou auxiliar de serviços gerais. Certo. Certo. E você tá com vontade de trabalhar? Eu tô com vontade muito de trabalhar. Eu não vejo a hora de sair dentro de casa. Olha, você tá com um negócio mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Você tá caidona. É, eu tô um pouco caidona mesmo. Você tá caidona num estado assim que... Ai, você tá tão caída que é difícil de você levantar da cama, né? É. É. Em dia assim que é, é verdade. Tá? Você tá caída. O seu valor tá lá no chão. Se você recuperar o seu valor, você vai pra cima, tá? Você tá namorando? Não. E eu não quero também. Você não quer por quê? Ah, porque eu já tive muitas decepções na minha vida. Olha como você é chorona. Eu sou viúva. Eu sou viúva. Oi, você é muito chorona, mulher. Por isso que você caiu no chão. Você é vítima. Você tem que tirar essa vítima de você. Ai, meu Deus. Essa vítima que te atormenta. Isso é a tua cabeça falando com você, tá? Ai, essa cabeça que te atormenta o dia inteiro, falando que você é uma vítima e que ninguém te dá valor e que ninguém te dá um pingo de... Essa é a sua cabeça falando com você. Ela é exagerada e ela se traumatizou numas coisas tão terríveis, tá? Você vai ter que se dar valor, amor. Você vai ter que se dar muito valor. Seguinte, olha o que você vai fazer, tá? Manhã de manhã, no primeiro raiar do sol, assim que você puder despertar, assim, que hora você acorda normalmente? Normal. Não mente pra mim, não. Se for meio-dia, é meio-dia. Não, eu acordo assim umas sete horas, eu tô levantando. Mas eu acordo antes. Eu fico acordada, mas eu fico deitada. Tá bom. Você vai pegar um pouquinho de sol, tá? Você vai tomar um pouquinho de sol logo da manhã, tá? Pedindo para que o sol ilumine o teu corpo e tire essas... Você vai visualizar como se fossem bactérias, tá? Como se fossem vírus da sua pele, tá? Você vai fazer essa visualização. Mas, de verdade, são os seus pensamentos pessimistas. Você vai tomar um pouquinho de sol, uma meia horinha de sol, 40 minutinhos de sol, fazendo uma oração para que o sol queime esse pessimismo, tá? Sai pra rua e vai visualizando como se bactérias, como se pensamentos horrorosos, esses pensamentos que ficam te botando pra baixo, fossem sendo queimados, tá bom? Então, o meu programa vai ao ar toda sexta-feira, uma hora da tarde, tá? Toda sexta-feira, uma hora da tarde. Agora, na próxima sexta-feira, eu vou estar com uma visita aqui, eu vou estar com um convidado, então não me liga, não. Você vai me ligar na outra sexta-feira. Você vai fazer isso um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, tá? E o sol vai alimentar a sua potência de trabalho, a sua potência de execução, de caça, de ir atrás de emprego, de ir atrás de trabalho, tá? Tá, deixa eu te falar, se não tiver sol, aí como é que eu faço? Ah, e fica na janela. Tá. Pega a claridade. Aqui onde eu moro tem um terraço, eu posso ficar lá? Isso, pode ficar, pode ser só claridade, tá? Tá. Se tiver muita chuva, muita chuva e muito frio, pode só imaginar o sol te iluminando, tá bom? Ah, tá bom, amei, viu? Tá, porque isso vai te dar um culhão a ir pra frente, uma vontade de ir pra frente, uma vontade de não desistir, tá? E vai queimar esse pensamento pessimista que você tá. Ah, tá bom. Te ajudando a conseguir trabalho, ok? Daqui a duas semaninhas, meu programa vai ao ar, sexta-feira, uma hora da tarde, tá? Você vai me ligar, tá bom? Não, é essa sexta, a próxima sexta. Na outra. Isso, que essa sexta eu tô convidado. Ah, tá bom, vai ser agora na sexta-feira, é o seu programa. Sextas-feiras, a uma hora da tarde, ou domingo, às oito horas da manhã. Ah, tá bom, eu amei falar com você. Um beijo na tua alma, meu amor. Você também, você é maravilhoso. Gratidão. Já temos ouvinte, Doni. Alô? Alô, tudo bem? Bem, quem tá falando com essa voz sexy? Érica. Érica, me conta seu caso e abaixa seu rádio. Tá. É, na verdade, é assim, eu sou uma pessoa feliz, positiva, tenho quatro filhos maravilhosos, quatro netos, só que, infelizmente, eu tô num momento que eu tô sentindo, assim, fora da minha realidade. O que eu tô fazendo nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? Parece que, sabe, tá todo mundo fugindo daquela coisa de família, sabe? Eu tô sentindo meus filhos cada vez mais distante e isso tá me deixando muito entristecida e tá mexendo muito pro meu interior. Tá. Você tá apegada, né? É. É, apegada. Você não tá construindo uma vida, você parou algum, né? É o normal, tá? É o normal. É Érica, né? É Érica. É Érica, é o normal, tá? Da vida. Esse é o normal. As pessoas começam a ficar independentes e cada uma tem o seu caminho de vida, né? Sim. E quando a gente não constrói um caminho próprio pra nós, a gente fica apegadinho querendo o carinho dos filhos, a gente fica querendo o carinho dos outros, tá? Isso é normal, é natural, Érica, é isso, a vida é isso, tá? Sim. Agora você precisa criar uma responsabilidade, que você é uma vovó bem enxuta, não é? Não é. Vai criar uma responsabilidade de criar a vida pra você, tá? Aham. Você é de São Paulo, Érica? Sou de São Paulo, da Dona Leste. Vem experimentar o biofluxo. Vem experimentar a minha atividade de biofluxo, Érica. Eu te dou... Eu te dou três aulinhas de biofluxo. Minha equipe que tá ouvindo agora o programa, anota aí, ó. A Érica, que me ligou aqui no programa, tá? Doni, você tem como falar com ela pra pegar algum sobrenome? Tem? Ah, você vai falar com o Doni agora, fora do programa, tá? Eu estou te dando três aulas de biofluxo, onde você vai resgatar esse mulherão que você é pra você construir a tua vida, tá bom, Érica? Ah, que ótimo. Nossa, eu fiquei até emocionada agora. Tá? Você vai recuperar esse mulherão que você é. Se você gostar, você continua, tá? Mas não tem compromisso, tá bom? Não, legal. É só pra você voltar a ter aí um elixir dentro de você, um tesão dentro de você, um negócio dentro de você, pra você construir uma vida, tá bom? Ai, tô precisando mesmo, não mais, obrigada, obrigada mesmo. Tá bom, não desliga o telefone e fala um pouquinho com o Doni, tá bom? Beijo. Tá ótimo, beijão, fica com Deus, obrigada. Você também. Ai, que gostoso, né, gente? Biofluxo, o que é o biofluxo, Vini? Biofluxo é um curso que eu tenho no Alma da Alma, Espaço de Artes e Atitudes, que é só pra você soltar franga. Sabe o que é soltar franga? É deixar o teu bicho conversar com você, é deixar o teu melhor falar com você, é deixar os teus instintos virem à tona, é o Deus que existe dentro de você dançar. Não existe ser melhor do que o ser que tá dançando. Não existe ser melhor do que o ser que está cantando. É tão bom permitir a se expressar através da dança. E é muito interessante quando a gente dança, pensando que é Deus falando comigo, é Deus falando no meu interior. Quer fazer biofluxo comigo? Liga lá pra minha equipe 011 São Paulo, 9642020000, Fala lá com a minha turma, tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o Instagram, você gosta de Instagram? Arroba Espaço Alma da Alma, Arroba Espaço Alma da Alma. Quer ver o site? www.almadalma.com.br www.almadalma.com.br Tá bom? Você tem lá Facebook também? Arroba Espaço Alma da Alma. Tá bom? Vamos atender mais um ouvinte? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem tá falando? Regiane. Regiane, me conta seu caso. Ah, eu gostaria de saber se eu vou conseguir mudar de trabalho ainda este ano ou no começo do ano que vem. Você quer mudar de trabalho por quê, Regiane? Ah, é insuportável lá. No meu trabalho, eu tô entrando depressão. Tá bom, você vai pegar duas folhas de louro, um pouquinho de canela. Você vai jogar canela no chão, no chão, vai pisar em cima da canela e vai escrever nas folhinhas de louro, tá? O que você quer trabalhar, tá bom? Então, você vai fazer assim, vai. Você quer mudar pra área da gastronomia? Gastronomia. Uma das folhinhas de louro coloca na sua bolsa, a outra em cima de uma folha de currículo, tá bom? Imprime uma folha do seu currículo. Ah, eu não tenho currículo, Vini. Escreve seu nome. Escreve seu nome, a mão mesmo, tá? Numa folha. E coloca essa folhinha de louro com a nova oportunidade que você quer, tá? E eu tô vendo pra você tudo azul. O que é tudo azul? Tudo lerdo, tudo lento, tudo tranquilo, tudo em paz. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, um beijo na tua alma, meu amor. Obrigada. Já tem mais alguém? Doni? Esse horário, o pessoal gosta de falar aqui, né, no ar. Alô? Alô? Quem tá falando? A Marlene. Marlene, o nome da minha mãe, sabia? Ai, que legal. Vou te atender em especial. Vou até fazer uma voz mais bonita aqui. Fala. Então, Vinícius, aqui na minha casa, eu tô sentindo, assim, uma energia de paralisia, porque o meu marido teve AVC, não anda, não fala direito. Eu fiquei, eu tô quase cega, eu tô quase cega, de um olho eu já estou cega, do outro só vejo o volto. E a minha filha que mora comigo não arranja emprego. Então, eu tô sentindo essa energia, eu gostaria de ter um... Tem. Tem? Tem. Tem. Olha, olha, de verdade, pra vocês, tá? Pra vocês três que moram juntos. Ah. Precisa cada um ir aonde gosta, tá? Correto. Pode um ir pra Umbanda, pode o outro ir pra Universal, o outro ir pra onde for, tá? Tá bom. Mas vocês precisam trabalhar essa fé em vocês, tá? Vocês estão todos desistentes. Ah. Tá? E lembre-se, você é um ser eterno. A vida é só uma passagem. O corpo material é um momento, é um instante, tá? Não precisa perder o ânimo por conta das dificuldades no planeta terrestre, tá bom? Tá bom, Vinícius. Um beijo na tua alma, se entreguem pra fé. Obrigado. Nada. Tchau, uma boa noite. Pra você também. Tchau. Ai, que gostoso, né, gente? É isso que a gente tem que lembrar, tá bom? É esse fluxo que a gente tem que lembrar sempre, tá? A gente tem que estar na nossa, a gente não pode estar na do outro, A gente não pode estar nas coisas da vida, né? A gente tem que estar na nossa. Ai, o Vini falou uma coisa que me fez bem. A Armen, que fez o programa agora há pouco, me falou um negócio que tocou meu coração. A Lu e o Henrique, que vão falar já já, depois do meu programa, gente. Ai, eles falaram um negócio que isso é o teu. Tá? Quando você for se entregar pra uma fé, você entrega nas coisas que tocar o teu coração. E não nas baboseiras que fala. Que você até entende a lógica da coisa, você até, aham, aham, mas não tocou teu coração, não segue não, hein? Você tem que seguir aquilo que é teu. E o que é teu, o teu coração vibra. Tá bom? Gente, vou passar meu telefone de novo. Em breve eu tenho cursos lançando, tá? Que é o Teatro da Alma. Que é um teatro pra você desenvolver as suas, as suas personas, as suas personalidades, tá? Colocando elas de acordo com a sua índole, com o seu Deus interior, com o seu espírito, tá? Começa agora em setembro. Então dá uma ligadinha lá, se você quiser fazer as artes terapias comigo, tá bom? Vem dançar comigo no Biofluxo, vem fazer teatro comigo no curso de Teatro da Alma, tá? 011 São Paulo, 964202000. Também faço atendimentos, tá? Em particular. Vamos atender o último ouvinte. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o Paulo. Paulo, me conta seu caso. Então, meu caso é assim, que eu tenho uma caligrafia meia feia desde quando eu nasci, entendeu? É porque é difícil pra me arrumar trabalho. Toda vez que eu vou fazer peixe ou afixe, eu já consegui trabalho registrado, entendeu? Mas mesmo assim, eu tenho essa dificuldade. Eu gostaria de saber se agora eu conheci anos passados. Tenho 42 anos. Tá, passa numa papelaria. Ou faz em casa. E treina, 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 pratica, pratica, pratica. Você tem alguma disfunção motora? Não, não tenho. Não? Então, você vai praticar, tá? Você vai ter que pegar... Eu só preciso praticar mesmo. Praticar e praticar muito, tá? Você sabe que você tem essa deficiência, você sabe que você tem esse problema, você sabe que tem essa coisa. Só você vai poder resolver como? Praticando, treinando, exercitando, tá bom? Tá bom. E minha vida morante também anda... Não tem macumba pra você. É? Não tem macumba pra você. É treinar. Tá? Tem várias coisas na minha vida que é pra caro também, entendeu? A situação amorosa, emprego... Começa por aí... Começa por aí que você... Começa por um exercício a se dedicar a alguma coisa, tá bom? Tá bom. Se dedica a isso, que tudo vai. Eu gostaria de passar o telefone da empresa pra aquela menina que primeiro que ela foi atendida aí, que ela tava pedindo emprego, a de empresa... Ah, tá bom. Ah, tá bom. Pode ser com o Doni? E aí eu passo pra ela? É, passo. Tá bom. Obrigado, querido. Obrigado. Nada. Querida que ligou aqui, que queria trabalho, tá? O Doni agora... Maravilhoso, Doni. Obrigado, Doni. Hoje eu pôs o Doni pra trabalhar pra caramba, né, gente? Olha só. Eu fiz ele anotar um monte de coisa, né? Olha, nunca tinha acontecido isso, Doni? É a primeira vez que tá acontecendo isso. Olha, a pessoa que tava procurando emprego, ó, já conseguiu. Olha que milagre. Olha que coisa boa, tá? Então dá uma ligadinha aqui na Vibe Mundial, no 31710221, tá? Ou pra mim, direto, 011 São Paulo, que eu vou estar com esse telefone, tá? 011 São Paulo, 96420200, tá bom? Gente, que gostoso tá aqui. E lembrando que os meus programas vão ao ar sextas-feiras, uma hora da tarde. Toda sexta-feira, uma hora da tarde, aqui pela Vibe Mundial. E domingos, às 8 horas da manhã. Domingos, às 8 horas da manhã, aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. O meu telefone. Quer entrar em contato comigo pra fazer uma consulta comigo? Quer entrar em contato comigo pra fazer, né? Pra brincar, pra saber das novidades lá do Alma Dalma? 011-964-202000, www.almadalma.com.br E nas redes sociais, arroba, espaçoalmadalma. Ai, gente, vocês não vão sair da Rádio Mundial, sabe por quê? Porque em seguida de mim, em seguida desse programa, tem os meus amigos. O Henrique e a Lu, ciganos maravilhosos que conseguem, através da sua energia, melhorar a sua vida. É isso aí. Já deu o nosso tempo, né, Doni? Muito obrigado, Doni. Te fiz trabalhar pra Dedéu hoje. Desculpa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo na alma!